E Santa Catarina ultrapassou a marca de 170 casos confirmados da febre de Oropuxa em 5 meses. O Evandro Cláudio é quem tem as informações. O Estado registrou os primeiros casos em abril e cerca de 5 meses depois, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica já confirma 176 casos em Santa Catarina até o momento. Dados atualizados na última sexta-feira. O Estado e secretarias municipais de saúde devem desenvolver ações para fortalecer o combate à doença. A região do Vale do Itajaí lidera o número de casos confirmados no Estado. Luiz Alves é o município com o maior número de infectados, com 91 casos. Em seguida está Botuverá, na mesma região, com 37 casos, Xereder, no norte catarinense, com 11 e Blumenau, com 10. Há infectados em pelo menos 15 cidades. No final de julho, o Ministério da Saúde confirmou duas mortes por febre de Oropuxa na Bahia. E investiga ainda uma morte causada pelo vírus de um paciente do Paraná, que teria sido infectado durante uma viagem à região de Blumenau. Esse óbito ainda não teve a confirmação da causa pela pasta. A febre do Oropuxa é uma doença causada por um arbovírus, transmitido principalmente pelo mosquito conhecido como maruim. Os sintomas são repentinos e bem parecidos com os da dengue e da chikungunya. Dor muscular, dor de cabeça, náusea e diarreia. Em mais da metade dos pacientes, sintomas como a febre persistem por até duas semanas. Não há tratamento para essa doença e os pacientes devem permanecer então em repouso. No Brasil, o Ministério da Saúde já confirmou cerca de 7 mil casos da febre, com transmissão local em pelo menos 16 estados. Fique então esse alerta, porque a principal forma de prevenção é evitando a exposição ao maruim, com o uso de repelentes e roupas compridas para ajudar a diminuir as picadas.